O que traz os alertas hoje, excepcionalmente, é a Graziane e o Biali, porque a situação é crítica, né, Grazi? A gente viu aí várias cidades do Estado passando por esse tipo de situação e a Defesa Civil empenhada em trazer os alertas e monitorar. Exatamente. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Bom, depois de tanta chuva no norte e no litoral do Estado nesses últimos dias, como você falou, a Defesa Civil de Santa Catarina emitiu alertas para áreas com risco de deslizamentos. Moradores de Ilhota, Balneário Camboriú e Camboriú, Itajaí, Chapadão do Lajeado, Penha e Garuva devem ficar atentos. A Defesa Civil também alertou para o risco de alagamentos em Florianópolis, todas as cidades do litoral norte e também baixo e médio vale do Itajaí, porque a chuva é persistente, o que acaba acumulando muita água, Bruna. Pois é, e qual que é a expectativa para amanhã, né, Grazi? Diante desse alerta todo, dessa situação de atenção, o que a gente pode esperar para a previsão? Bom, essa atenção, ela deve permanecer ainda por essa noite, mas amanhã a chuva deve acalmar. A previsão é de que o céu vai ficar mais nublado, com chuva no início e fim do dia, na faixa que vai do litoral sul ao norte e nas demais regiões vamos ter sol entre nuvens. Com pancadas de chuva de verão, aquelas típicas, né, rápidas, na tarde e noite, principalmente no oeste e na serra. E as temperaturas seguem elevadas aí na casa dos 28 a 32 graus. Enquanto o norte e o vale do Itajaí sofrem com o excesso de chuva, como a gente vem mostrando, lá no oeste os moradores continuam enfrentando a seca e a situação deve continuar assim também. Em Chapecó, por exemplo, a previsão é de calorão, com máxima de 32 graus e apenas pancadas de chuva para o final do dia. Em São Francisco do Sul, no norte, mesmo com a chuva a qualquer hora do dia, as temperaturas também ficam na casa dos 28 graus. Em Laguna, no sul, também bastante calor, um dia quente por lá, mas com chuva aí durante o dia, só que mais calmas, né? Vamos esperar que não continue essa situação. É verdade, até porque o solo encharcado também é sinal de alerta, né, Grazi? Sim, com certeza. Por isso que a Defesa Civil, inclusive, mantém esses municípios ali atentos, porque realmente é complicado, é perigoso. E, apesar de tudo, como você disse, calor. Calor. Chuva em alguns lugares continua e o calor também. Exatamente, por isso atenção, né, qualquer coisa acionar aí a Defesa Civil para não se colocar em risco. Obrigada, Grazi, pelas informações.